A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. A posição do coração de Jesus em Edmonton é a nossa filha harmónica que está tocando. Amém. 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 Amém.